Olá Fera, eu sou a professora Júlia Ribeiro e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o direito do voto das mulheres no Brasil, certo? Quando a gente fala sobre o direito de voto feminino, a gente precisa entender que existe uma ligação forte entre o direito de voto e o direito à educação. O discurso sempre utilizado para justificar o fato das mulheres não votarem, tanto no Brasil quanto no mundo, baseava-se na ideia de que a mulher não tinha condições de votar porque ela não tinha uma formação política, porque ela não tinha acesso a uma educação de qualidade, porque uma mulher tinha uma função muito voltada para as funções do lar. Então, dessa forma, se justificava o fato das mulheres não terem um grande acesso à educação ao fato de elas não poderem votar. E aí a gente vai ter, né, começar as discussões no Brasil desde o século 19, né, com o império brasileiro, com a independência do Brasil, a gente vai ter as primeiras discussões no Brasil sobre a inserção da mulher na educação. E aí, em 1827, a gente vai ter as discussões sobre o estabelecimento das escolas primárias das primeiras letras e o discurso vai ser o mesmo. Marquês Caravelos, ele vai dizer, não, as mulheres elas têm que receber uma educação apenas para ler e escrever, aprender as quatro operações, porque isso é suficiente para as funções que a mulher exerce na sociedade. Muitas pessoas contestaram essa visão, inclusive Nízia Floresta, né, que em 1832 publicou o livro Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. E lá ela denunciava o fato das mulheres não terem acesso à educação no Brasil. Quando a gente tem a proclamação da República e a elaboração da primeira Constituição do Brasil republicano, a gente vai voltar às discussões sobre o direito ao voto da mulher. Em 1890, vamos ter intensas discussões sobre se a mulher deveria ter o direito ou não a votar no Brasil, né, e essas discussões pessoas passavam em torno da ideia de que pelo menos as mulheres, as professoras ou as mulheres com diplomas científicos, né, que comprovavam ter condições, né, de refletir e de analisar sobre o seu voto, que essas mulheres deveriam ter o direito de votar. Mesmo assim, essas discussões, mesmo tendo sido muito intensas, elas não foram aprovadas e não incorporaram a Constituição brasileira de 1891. Caso isso tivesse acontecido, o Brasil teria sido o primeiro país a permitir o direito, né, das mulheres a votar. Uma vez que isso não acontece, isso não acontece com o discurso de que no dia que as mulheres pudessem votar, as famílias iriam acabar no Brasil, porque as mulheres eram um sustentáculo da família brasileira, né, e que elas tinham uma função de lá e que se elas passassem a ter uma vida política ativa, as famílias iriam se esfacelar. E aí, mesmo com a Constituição de 1891 não inserindo a mulher no direito ao voto, em momento nenhum ela proibiu o direito da mulher ao voto. Ela disse que eram cidadãos com direito de votar no Brasil, as pessoas, todo cidadão brasileiro, que tivesse o direito ao alistamento. Então, em nenhum momento era proibido o alistamento de mulher. Então, baseado nisso, as discussões vão continuar e aí na década de 20 isso se acirra. Por que na década de 20 essas discussões vão se acirrar? Durante a Primeira Guerra Mundial, né, mundialmente as mulheres vão assumir funções que eram normalmente funções masculinas, porque muitos homens vão para a guerra e as mulheres vão para as fábricas, vão para as indústrias para produzir armamentos, para produzir munições, para abastecer os homens que estavam na guerra. No Brasil, não vai ser diferente, né, mesmo com nossos soldados não indo diretamente para a guerra na Primeira Guerra Mundial, o que é que a gente tem nesse período? O trabalho feminino, ele era muito mais barato que o trabalho masculino e o Brasil se industrializa muito durante a Primeira Guerra, porque como os países da Europa estão em guerra, o Brasil passa a ter que produzir o que antes ele importava. Então, essas indústrias crescem e com o crescimento das indústrias, a gente tem o crescimento do trabalho feminino. Uma quantidade cada vez maior de mulheres são obrigadas a entrarem no mercado de trabalho, são obrigadas a se sustentarem e como elas recebiam muito menos que os homens dentro das fábricas, muitas fábricas, né, priorizavam contratar mulheres baseadas nisso aí. E aí, uma vez que a mulher se insere mais fortemente no mercado de trabalho, as lutas pelo movimento, dos movimentos feministas pelo direito ao voto também vai crescer consideravelmente no Brasil. E aí, a década de 20 é uma década definitiva nesse processo, porque em 1921, a gente vai ter discussões no Senado, né, em relação ao direito da mulher de votar por lei ordinária, mesmo que a Constituição não permitisse, a gente poderia criar uma lei para permitir o voto da mulher. O primeiro Estado a permitir o voto da mulher no Brasil foi o Rio Grande do Norte, tá? No Rio Grande do Norte, a gente tem, no ano de 1927, o candidato a governador Juvenal Lamartini, ele falando que queria mulheres participando do pleito em 1927. E aí, se faz um artigo numa lei estadual, né, em que o artigo 17 prevê que no Rio Grande do Norte pode votar e ser votado, sem distinção de sexo, todos os cidadãos, todos os cidadãos que reunirem as condições previstas em lei. E aí, a gente vai ter, no Rio Grande do Norte, as primeiras mulheres a votar no Brasil. A primeira eleitora do Brasil, a primeira mulher a se alistar no Brasil a votar, chama-se, era uma professora, Celina Guimarães Vieira. E ela vai votar nas eleições de 1928. Posteriormente, nas mesmas eleições votam mais 14 mulheres com elas, ou seja, a gente tem 15 mulheres votando, mas após as eleições, por decisão da justiça, os votos dessas mulheres são invalidados, são anulados. No ano de 1929, também no Rio Grande do Norte, a gente tem a eleição da primeira prefeita do Brasil, Alzira Soares, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, mas essas leis, elas eram de caráter estadual. A gente só vai ter o direito ao voto feminino no Brasil, institucionalizado como uma coisa nacional, com o Código Eleitoral de 1932, já no governo de Getúlio Vargas. E aí, com o Código Eleitoral, as mulheres passam a ter o direito de votar no Brasil. Mas é importante saber que esse direito não era indistinto, não era para todas as mulheres. Eram apenas para as mulheres que tinham algum tipo de independência financeira, que tocavam o negócio do marido, ou, desculpa, o negócio da família, às vezes que representavam, trabalhavam com o marido nos negócios da família, ou mulheres que eram solteiras, ou mulheres que eram viúvas e que viviam por conta própria. Essas eram as pessoas, essas eram as mulheres que iriam ser beneficiadas pelo Código Eleitoral de 1932. E aí, nesse período, a gente vai ter, no dia 24 de fevereiro de 1932, o Código vai ser aprovado, assinado, sancionado pelo presidente Getúlio Vargas. E a partir daí, a gente vai ter, né, nas eleições seguintes, em 1933, uma mulher sendo eleita deputada federal no Brasil por São Paulo, né, que é Carlota de Queiroz. Berta Lutz, que era uma grande feminista, né, sempre lutou pelos direitos das mulheres, mulheres, ela vai conseguir ficar como primeira suplente pelo Distrito Federal. E aí, é assim que a gente tem a inserção da mulher no direito ao voto, como uma consequência de uma luta do movimento feminista, e até hoje, né, esses movimentos, eles vêm lutando pela inclusão política da mulher, porque no Brasil, hoje, a mulher representa mais 52% do eleitorado. Logo, é... não se pode falar mais em democracia no país, em cidadania, sem incluir a mulher, mas quando a gente vai para os índices de mulheres que ocupam cargos públicos eleitos no Brasil, esses índices ainda são consideravelmente inferiores aos índices masculinos. É a partir daí que a gente tem, em 2009, uma lei que vai obrigar os partidos políticos a destinarem 30% das candidaturas a candidaturas femininas, né, apesar que se viu que mesmo com essa lei, 30% das mulheres candidatas não significa 30% das mulheres eleitas, então significa que ainda existe uma resistência por parte, de parte do eleitorado brasileiro a votarem em candidatas femininas. Quando a gente pensa que o Brasil aprova o voto feminino a partir de 1932, e isso é incorporado à Constituição só em 1934, talvez pareça ser tarde, mas é importante saber que o Brasil ficou atrás da... da Finlândia, o Brasil vai ficar atrás da Nova Zelândia, né, a Nova Zelândia foi o primeiro país a permitir o voto feminino em 1893, a Finlândia em 1906, mas ao mesmo tempo, o Brasil, por exemplo, permite o voto da mulher antes da França, que só permitiu em 1944, né, na Suíça, só na década de 60, e a gente teve, mais recentemente, a Arábia Saudita apenas em 2011, então significa que as mulheres, elas ainda têm muito a percorrer nessa luta pela inserção dos direitos políticos. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do recado, um beijo e até a próxima.